Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 32 Os serviços de transportes coletivo terrestre são 2 pontos 1. Transporte rodoviário Classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual 2. Transporte metroferroviário Classificado em urbano e metropolitano E 3. Transporte ferroviário Classificado em intermunicipal e interestadual Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Esse vídeo mostra a luta de Edmar Lira de Almeida Um aluno com deficiência física Pelo direito de ir para a Associação Pestalose Onde motorista de ônibus escolar comete discriminação Câmera filma ônibus escolar chegando na casa do aluno Edmar Lira A câmera se aproxima da porta da casa de Edmar Lira Onde sua família se prepara para recebê-lo Neste momento, a cadeira de rodas está sendo colocada no ônibus escolar Duas mulheres e dois adolescentes se preparam para colocar a cadeira de rodas no ônibus O garoto pega a cadeira e leva para o ônibus Que está visivelmente identificado para cadeirante, mas não é acessível O jovem sobe as escadas com a cadeira de rodas Reclamando, o motorista o ajuda A mãe se aproxima Tudo isso porque um deficiente não tem direito de estudar O motorista discute com a mãe pela falta de espaço do ônibus em acomodar a cadeira A mãe sobe as escadas do ônibus A câmera se aproxima do vidro do ônibus Por dentro da janela do ônibus, no canto do lado direito Vê-se a mão da mãe preparando a cadeira de rodas Filma-se a discussão entre mãe e motorista Obrigando a mãe pela falta de espaço do ônibus em acomodar a cadeira A ocupar a vaga desse banco com a cadeira O motorista irritado pede para que vire a cadeira Colocando as manobras da cadeira para o lado do corredor Obrigando a pessoa a virar a cadeira com as manobras para o lado do corredor Acertam-se a cadeira e a mãe comenta que assim não dá para passar pelo corredor O motorista diz então que a cadeira fique do lado dos fundos do ônibus O adolescente observa Mesmo colocando a cadeira de rodas no ônibus As ameaças continuam por parte do motorista O funcionário Francisco acha que é dono do transporte escolar Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda Música